A gente fica, a gente tem um pouquinho mais de tempo pra dividir com vocês essa alegria e eu, com a licença dos meus irmãos espirituais, que são o Bi e o João, eu sinto uma coisa muito especial que num determinado momento de um acidente, onde eu me machuquei muito, fiquei um bom tempo em coma, apagado e perdi o amor da minha vida, a mãe dos meus filhos, que eu vou tentar batalhar da melhor maneira pra que eles tenham muito amor, um futuro bom e eu gostaria de cantar uma música pra minha mulher de todo o coração, começar cantando em inglês pra Lucy, que é uma cidadã britânica tão maravilhosa e eu gostaria de cantar uma música pra mim, que é uma cidadã britânica tão maravilhosa Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vi que me fez mais corrigão, se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores, foram meus filhos dentro do meu coração